Olá, muito bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos acompanham através do Giro do Boi. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas concentradas no centro-norte do país por conta do avanço de uma frente fria aqui no Oceano Atlântico que acaba canalizando a umidade, dando origem a uma nova Zacas. A zona de convergência do Atlântico Sul mantém a chuva persistente e mais intensa, especialmente em áreas entre Minas Gerais, Goiás, Bahia, Tocantins. Tem muita água para cair nos próximos dias. Mas antes da gente conferir esses destaques com relação aos sistemas meteorológicos, vamos à nossa interação. A cidade em destaque hoje é Itaquiraí, no estado de Mato Grosso do Sul, que bem diferente dessas outras áreas que ficam na rota dessas Acas, tem condição de pouca chuva nos próximos dias, nas próximas semanas. Esse gráfico mostra a projeção de chuvas nos próximos 30 dias e são esperados menos de 30 milímetros na cidade, então um período agora com chuvas bem isoladas, maior predomínio de sol e também aumento das temperaturas. Já começando por essa quarta-feira. Não tem condição de chuva em boa parte do estado de Mato Grosso do Sul, pega também o interior do estado de São Paulo por conta da presença de uma pequena massa de ar mais seco bem localizada. Mas na maior parte do Brasil ainda tem condição de chuva hoje, e o destaque é essas Acas, essa frente fria, mantendo chuvas mais expressivas nessas áreas em verde e amarelo do mapa. Volumes que devem variar entre 40 até 95 milímetros. Não se descarta o risco para transtornos relacionados a alagamentos, erosão do solo, a paralisação das atividades de campo. Mas, por outro lado, essa chuva mais volumosa faz também a reposição hídrica do solo, algo que é benéfico principalmente para as áreas de pastagens. A condição com relação à temperatura ainda é de calor, mesmo com as pancadas de chuva. Máxima de 30 graus em Uruguaiana, 32 graus em Andradina, 32 também em Sorriso, até 33 graus em Miriti e 33 graus em Queimadas durante esta quarta-feira. A expectativa para os próximos dias é de muita chuva ainda, muita água para cair por conta dessas Acas, dessa frente fria, que tem o centro de baixa pressão atmosférica aqui no oceano, entre o Espírito Santo e a Bahia. Então, principalmente nessas áreas em amarelo, em laranja do mapa, é que são esperados os maiores acumulados. Volumes em apenas cinco dias, que devem variar entre 70 e até 160 milímetros. Então, é muita chuva, alerta nessas áreas aqui em amarelo, em vermelho do mapa, tem muita água para cair até o dia 28 de janeiro, por conta da persistência dessas Acas. E até falando da reposição da água disponível no solo, temos esse mapa que mostra a tendência de onde a umidade do solo deve ser bem mais expressiva nos próximos dias, por conta dessa chuva mais frequente, mais volumosa também. Então, nessas áreas em verde do mapa, existe uma forte tendência de reposição da água disponível no solo, não só durante essa quarta-feira, como também no decorrer dos próximos cinco dias, como vimos nesse mapa com chuvas bastante expressivas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau.